Após mais de uma hora e meia de inspeção, o delegado responsável pela operação, Leandro Loreto, não quis gravar entrevista e informou apenas de que se tratava de um trabalho rotineiro. O gerente de operações da Guarda Municipal afirmou que a operação foi desencadeada por conta de uma denúncia de abuso de poder numa diligência realizada pela Guarda há quase seis meses. Um inquérito interno está investigando a situação. A nossa comissão de inquérito está investigando também esse fato, foi aberto o inquérito policial e está em fase de diligência. O delegado veio hoje aqui, respaldado do mandato de busca e apreensão, para supostamente olhar os armários dos guardas para saber se eles trabalham com algum armamento ilícito. Não foi encontrado nada. A guarda trabalha com armamento que é de proteção pessoal dela. Não houve nenhuma alteração em nada. Então, nós podemos agora dizer oficialmente que continua a investigação, continua o inquérito. Vai ser remetido isso ao Ministério Público e vai entrar na fase judicial, como tantos outros casos policiais que a gente já acompanhou e vem acompanhando, que são fatos isolados que acontecem. Todos os armários pessoais dos agentes da Guarda Municipal foram vistoriados. Alguns precisaram ser arrombados, mas nada foi encontrado. Esse guarda municipal estava de folga e ficou surpreso com a operação. Nós respeitamos a atuação da Polícia Civil, só que ao mesmo tempo traz uma decepção para a guarda municipal, constituída como uma Força de Segurança Pública. A gente foi pego de surpresa porque me ligaram para vir abrir o meu armário que eles iriam arrombar para fazer a busca e apreensão. Não sei do que, porque o que a guarda faz é respaldado pela legislação federal e municipal, tanto abordagem, condução, o que a gente vem a fazer. Inclusive, nós estamos há três anos e nenhum tribunal ou nenhum juiz questionou a nossa ação. Sim, algumas pessoas, até porque cometeram alguns delitos, se sentiram no direito de contestar. Isso é um direito comum do povo e cada um busca seu direito. Ainda segundo o gerente de operações da guarda, a STC está aberta para prestar quaisquer que sejam os esclarecimentos. Finalizamos essa busca junto com a polícia, reintegrando que os nossos homens aqui da guarda municipal não tinham nada de ilegal e não tem nada a esconder.